Ah, uma guerrilheira nova? Atirar é fácil. Construir um acampamento? Aí eu quero ir. Ouve o rádio. Gosta de novidades. Fiquei sabendo que você está puto por causa do veneno. Você ferrou com a operação dele. Talvez eu tenha me enganado sobre você. Talvez. Então agora vou te pedir um favor. Nosso pessoal está mofando nas prisões do você. Um deles, o Miguel, é como um filho para mim. Vamos precisar de um furgão da prisão para soltar todo mundo. Rouba um e me encontra no posto de combustível perto da prisão. A gente entra no furgão, pega nosso pessoal e sai antes que alguém suspeite. Estou confiando essa a você, turista. Não vacila. Tenta não demorar para conseguir o furgão. Vamos galopar. Isso, rapaz. Muito bem. Turista. O filho vai te mandar uma foto do caminhão que precisamos. Por que você não manda? Ele, eu, eu, eu mandaria se esse telefone do caralho fizesse o que eu... Encandela esse cara. Calma. Anda. Calma. Vamos lá! Estou com o caminhão. Maravilha. Vem me pegar no posto de gasolina. A caminho. Vem me pegar no posto de gasolina. Carlos, quase chegando. Ótimo. Traz o caminhão para dentro da garagem. Pode deixar. Caramba. Mestre do disfarce aqui. Cala a boca e sobe na traseira. Tá bom. É a primeira vez que eu volto para esse lugar desde que eu fugi. Já fui em uma escola. Meus filhos estudavam nela. Quanto tempo você ficou lá? Oito meses. Talvez mais. Trabalhando 18 horas por dia nos campos levando chibatadas e respirando veneno forte com a sua memória. Que inferno, hein? Sim. Mas eu tinha o Miguel. Um mantinha o outro no eixo. É? Você disse que ele era como um filho para você. Criei ele como se fosse. Nunca conheci ninguém mais durão. Eu quis ser de boxe para ele. Quase ganhou o Senhor e Ara antes de nos levarem. Como você escapou? A Camila entrou escondida uma noite. Passou a faga em três guardas. Levou dois tiros no ombro. Pegou um refém e soltou eu e o filho. Aham. Bem a cara da espada. Minha garota. Mas não deu tempo. Já cheguei o Miguel. E não demorou para o lugar ficar muito perigoso. Então a gente deixou ele lá. Ou o resto das pessoas. Só espero que ainda reste alguma coisa dele. Estamos chegando. Chega de pago. Carlos Monteiro? O que está fazendo aqui? Cadê o Miguel? Não sei. Os guardas levaram ele para algum lugar da prisão. Mierda. Terror. Abortar. Vai. Eu acho o Miguel. Se te pegarem, vai ser você contra a porra de um exército. Tudo bem, papá. Saí de casa preparada hoje. Sua desgraçada maluca. Vá para aquele posto de gasolina quando estiver com ele. Suerte. O que? Nippinga. Eu nem sei qual é a cara desse sujeito. Melhor olhar por onde ando. Nippinga. Eu nem sei qual é a cara desse sujeito. Melhor olhar por onde ando. Todos os soldados aqui estão babacas. Não respeitam ninguém. Estou te ouvindo, engenheiro. 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 Estou te ouvindo. Estou te ouvindo, engenheiro. O que é isso? 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 Essa merda vai na frente. Carlos, achei o miguel. Bom trabalho, turista. Agora tire ele daí e me encontra no posto de gasolina. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?